Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Justa Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos nos aprofundar sobre um assunto que é muito pouco discutido aqui no Ocidente, mas que no Irã e no Oriente Médio já era de conhecimento geral entre os militares e que só alguns observadores ocidentais mais atentos chamaram a atenção para o caso, que é o fato de que a Marinha Americana está se retirando do Golfo Pérsico. Pelo menos os seus grandes navios de superfície, os porta-aviões, estão evitando operar naquelas águas. E hoje nós vamos esclarecer os porquês. Acompanhe conosco. Esse é o Golfo Pérsico, praticamente um lago espremido entre a Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes e outros países. Mas uma coisa interessante é que a distância aqui no Estreito de Hormuz é bastante pequena. Então, um porta-aviões ou uma frota naval navegando por esses três estaria suscetível a ataques partindo do litoral iraniano. Não só aqui, mas praticamente em qualquer lugar do Golfo Pérsico, porque as distâncias da costa são muito pequenas. Qualquer drone ou míssil pode alcançá-las. Bom, então nós começamos com essa matéria do Navy Times, né, que é do dia 4 de novembro, porque os porta-aviões americanos não são mais uma constante no Oriente Médio. Eles contam aí, né, diversos motivos, né, nenhum deles muito plausível. Eles dizem que os Estados Unidos têm outras prioridades, estão enviando os navios para outras regiões do mundo. Porém, há controvérsias sobre esse motivo. Vocês veem a matéria do National Interest que diz o seguinte, né, porta-aviões da marinha americana, 13 bilhões de dólares em alvos flutuantes para a China ou Rússia. Eles tecem uma série de considerações aí sobre os novos mísseis hipersônicos que tanto os chineses quanto os russos estão desenvolvendo, alguns deles desenhados para afundar grandes navios. O problema é que aquilo, né, que se sucede com os chineses e russos também pode acontecer com os iranianos. Nada impede que o Irã persiga e tenha sucesso na obtenção dessa tecnologia militar. E aí essa matéria do Warrior Maven também, tá, que diz o seguinte, como o Irã pode afundar um porta-aviões em batalha. E fala que o Irã construiu, né, um mock-up de um porta-aviões americano no estreito de Hormuz e usou como algo. Mas não é só isso. Preciso lembrar também que todas essas matérias estão no link aqui na descrição, quem quiser depois pode dar mais uma olhada detalhada. E aí você tem a matéria do Defense Info, né, a evolução dos mísseis iranianos, as capacidades dos mísseis iranianos anti-superfície ou anti-navil, como vocês preferirem aí, fala, né, das diversas gerações da preparação da marinha dos Estados Unidos e tem links aí para outros sites que tratam do assunto. E tem essa matéria do Straw Center também, né, em que faz a avaliação das ameaças ao fluxo de petróleo através do estreito de Hormuz. E lógico que a maior ameaça que existe ali são os mísseis balísticos e os drones que o Irã vem construindo. Tem essa matéria também do Lexington Institute falando, né, das vulnerabilidades dos porta-aviões, que hoje, né, eles caminham aí para uma encruzilhada da sua existência, uma vez que eles são suscetíveis, sim, aos ataques desses novos artefatos que estão sendo desenvolvidos em diversos países. Isso aqui é uma matéria interessante também, que no dia 15 de novembro, né, para o voto de 15 de novembro, a marinha americana prendeu 70 toneladas de combustível de mísseis, né, que eram destinadas às guerrilhas do Iêmen que lutam contra sauditas ali, né, no Oriente Médio. Bom, e essa aqui é uma matéria da Reuters também que diz que o Irã pode afundar, né, navios americanos com armas secretas. E essa é outra matéria da Natural Interest também, né, interessante porque tem um porta-aviões americano com a escola naval e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ao fundo, né. E ela pergunta, faz o questionamento, podem os mísseis iranianos enviar os porta-aviões americanos para o fundo do mar? Interessante a variedade de sites, né, de mídias americanas que estão se debruçando sobre o assunto, mas não é só isso. Nós temos essa matéria aqui, ela já tem seis anos, tá, é de um canal iraniano no YouTube, em que um general iraniano disse o seguinte, nós temos 12 mísseis apontados para os americanos, ele declarou na televisão. E essa aqui é uma matéria do ION, né, um canal indiano que diz que o Irã alega ter desenvolvido mísseis hipersônicos que podem varar quaisquer sistemas de defesa. Eu lembro que essa tecnologia, até onde se sabe, né, só é possuída até agora de maneira efetiva pela Rússia e pela China. E aqui nós vemos uma instalação de mísseis iranianos 500 metros sob o solo. E aqui também, né, nós temos aí uma matéria em que o Irã revela, né, seus novos mísseis balísticos de novo alcance numa instalação subterrânea. Essa aqui é uma mídia iraniana, a Tasnim, em que o homem irante iraniano, ele declara que o Irã não precisa de permissão para operar em alto mar. Ou seja, eles estão buscando uma marinha de águas azuis, mesmo que não seja, né, com uma superioridade em termos de meio e superfície, mas negando, né, o uso do mar aos seus adversários através de mísseis balísticos e drones. E esse aqui é o Major General Mohamed Hussein Baqueri, né, e ele declara que as forças estrangeiras no Golfo Pérsico foram reduzidas ao mínimo, né, conforme eu já venho avisando aqui no canal. Aqui de novo, o general declara também que as forças do Irã estão mantendo a armada americana longe do seu país. E aqui é o General Hussein Salami, que é o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, dizendo que o Irã já possui todos os tipos de tecnologia militar possíveis. Já deu para perceber que diversas mídias ocidentais e algumas asiáticas se atentaram aí para o problema da vulnerabilidade dos porta-aviões face às novas ameaças tecnológicas. No Canal Arte da Guerra, nós já fizemos diversos vídeos, mas eu preciso explicar como nós chegamos essa conclusão há alguns meses atrás. Acompanhem conosco. Esse é o esquadrão VQ-134 da Marinha dos Estados Unidos. É um esquadrão de ataque eletrônico que atualmente opera aeronaves EA-18 Growler. O que acontece, né, foi estudando esse esquadrão que nós descobrimos essas vulnerabilidades, ou melhor, descobrimos a extensão dessas vulnerabilidades e a preocupação da Marinha Americana com esse assunto. O que acontece é o seguinte, alguns meses atrás, pouco antes do afundamento do cruzador Moskva no Mar Negro, cruzador russo, esse esquadrão apareceu na base aérea de Spangdalen, na Alemanha, e chamou bastante atenção aqui no Canal de Itaguer, o que o esquadrão de ataque eletrônico da Marinha Americana está fazendo ali. Então, logo que afundou Moskva, a gente já começou a procurar o que tinha de estranho próximo da Ucrânia. E nós descobrimos que esse esquadrão, que ele é baseado nos Estados Unidos, mas antes de ir para a Alemanha, ele passou uma época no Golfo. O que ele fazia no Golfo? Ele fazia a proteção eletrônica dos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, a proteção contra os artefatos do Irã. E de um tempo para cá, esse esquadrão foi tirado de lá, lógico que a Ucrânia é a maior prioridade hoje dos Estados Unidos. Mas o que os americanos fizeram? Eles tiraram os porta-aviões do Golfo e estão operando no Mar da Arábia, que é bastante distante ali e relativamente a salvo dos drones e mísseis balísticos do Irã. Pelo menos fica mais difícil de se atingir. Então, chamou bastante atenção do canal o esquadrão operando aí no Golfo. E a gente começou a fazer a pesquisa e descobriu tudo isso. A Marinha Americana, efetivamente, ela está se afastando do Golfo Perso. Nós não sabemos se eles vão voltar, se vão desenvolver novos artefatos tecnológicos, mas duas coisas são certas. Primeiro, os ayatollahs, em especial Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, eles estão dando uma atenção muito grande, estão exigindo um papel bastante grande da Marinha do Irã. Essa é uma coisa. Segundo, os americanos estão muito preocupados com essas ameaças, as novas ameaças tecnológicas colocadas à disposição de Terã. Nós temos que olhar o seguinte, se um porta-aviões americano for afundado, ou no mínimo, atingido no Golfo Perso, vai ser um problema enorme para a Marinha Americana em termos de opinião pública, porque é a Marinha mais cara do mundo. Cada porta-aviões desses custa 13 bilhões de dólares. Se ele for atingido por um país que nem o Irã, que não é uma grande potência, é uma potência regional, mas não uma potência, uma superpotência. Se ele for atingido, não precisa nem ser afundado, mas se for atingido, dificilmente a Marinha dos Estados Unidos vai conseguir justificar o custo dos seus meios de superfície caros, como o porta-aviões, perante a opinião pública dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teriam que ir à guerra com o Irã. Não há dúvidas disso. Agora, nós temos que lembrar uma coisa. O Irã está meio caminho, ou muito próximo, ou já conseguiu fazer a sua bomba atômica. De maneira que esse cenário do Golfo Perso é extremamente complexo, extremamente desafiador, e pelo que está se notando, a Marinha dos Estados Unidos não quer pagar para ver. Na lista de desejos da Amazon, você encontra um enorme sortimento de livros sobre o Oriente Médio, abordados sobre as mais diversas disciplinas, desde a política, a geografia, passando pelas artes, as ciências, e a história. Tem para todos os gostos e todos os formatos. Eu lembro que a Amazon aceita cartão de crédito, ela parcela, aceita boleto também, e tem um sistema de entregas bastante rápido e confiável. E é também preciso lembrar que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Entrando pela lista de desejos, que se encontra aqui na descrição, vocês já estão ajudando o canal Arte da Guerra.